Olá você, meu querido, minha querida, que veio aqui orar conosco, em mais uma oração da manhã, oração da manhã de número 1031. Nós estamos juntos aqui para entregar ao Senhor os nossos corações, tudo entregarei. Que bom podermos ser motivados por essa canção tradicional do nosso inário e podermos colocar diante de Deus o nosso coração. Nós vamos começar com uma oração, eu convido você a orar conosco, a apresentar o seu coração diante de Deus, buscando a sua presença. Santo Deus, Pai amado, Deus do céu, Deus da terra, Deus dos mares longínquos, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus que tem olhos e tudo vê, tudo enxerga, Deus que ouve, que tem ouvidos e ouve as orações que fazemos, Deus que tem boca e fala conosco. E nós ouvimos a tua voz e ficamos escarrecidos, porque o Senhor não fala aquilo que necessariamente queremos ouvir, mas aquilo que precisamos pela tua palavra. Por isso, a Deus te pedimos, olhe por nós, ouça as nossas orações e fale conosco, ó Pai, nesse dia em que nos apresentamos a ti, ó Deus, com o coração desejoso, sedento de ter a tua presença. Venha sobre nós com a luz do teu rosto, ilumina, Pai, os nossos caminhos, nos mostra, ó Pai, a luz, a luz, a luz para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, a lâmpada, ó Deus, que ilumina a nossa jornada. Venha, Senhor, e dá-nos de ti mesmo, nessa manhã, nessa noite ou nessa tarde, quando oramos a ti, ó Pai, que o Senhor se mostre presente, que o Senhor olhe para os nossos corações, que o Senhor receba, ó Deus, a oração mais profunda e sincera que há em nossos corações. Antes mesmo dos nossos pedidos chegarem à boca, o Senhor já conhece os intentos do nosso coração. Então, atende, ó Pai, atende a cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que passa por aqui, ó Deus, e eleva-te os seus pensamentos, que o Senhor se faça presente com os teus anjos, que o Senhor manifeste, ó Deus, a tua vontade pelo teu santo espírito. Opera, Senhor, em nossos corações, principalmente com a tua comunhão, ó Pai, que tenhamos a sensação da santidade do Senhor, que tenhamos a percepção de Moisés, ó Pai, ao estar em um lugar sagrado, a ouvir a tua voz, para que também nós tiremos as sandálias dos nossos pés, porque a presença do Senhor é terra santa, é lugar sagrado, ó Pai. Então, dá-nos essa percepção. Por isso, nós chegamos a ti com ousadia, pelo teu santo espírito, pelo sangue de Jesus, adentramos as portas que foram escancaradas pelo sangue de Jesus, mas adentramos com temor e tremor no coração, clamando pelo perdão dos nossos pecados, para que as nossas impurezas, o nosso pecado não nos impeçam, ó Deus, de perceber a tua graça, a tua presença, de receber as dádivas do Senhor, que a tua comunhão reserva para cada um de nós. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, ensina-nos a perdoar. E ao dizer essas palavras a ti, ó Pai, nós também perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos ofenderam, que o Senhor receba, ó Pai, a nossa intenção do coração e a nossa atitude em relação aos nossos irmãos, como gratidão a ti pelo perdão que o Senhor nos dá. Que a tua graça e o teu cuidado estejam conosco, que o Senhor nos ajude, nos proteja, e nos guarde. A ti, ó Pai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém! Amém, meus queridos! Que bom, que bom poder dizer amém, né? Verdadeiramente, verdadeiramente. Que bom, que bom estarmos juntos aqui em mais essa oração da manhã, para alguns aqui já iniciando a semana, né? Esperando a graça do Senhor, a bênção do Senhor para os nossos passos, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Aqueles que estão também encerrando o seu período aqui, de um ciclo, né? Semanal, de alguma atividade, de algum estudo. Que o Senhor dê a recompensa, que o Senhor dê a graça, né? Para você que está aqui conosco, a gente costuma fazer esse cumprimento, né? Tanto do bom dia, boa tarde ou boa noite, porque a oração da manhã, como você sabe, é um ministério que é transmitido pela IPPTV, também pelo site da IP Nações, e nós temos uma grande comunidade aqui. Saiba disso, coloque o seu pedido de oração aí, diga de onde você é. Coloque o seu pedido de oração, porque há irmãos, irmãs, intercessoras, intercessores, orando pelo seu pedido nesse momento. E você que está com a gente aqui, ao vivo, que está vendo aí nos comentários os pedidos de oração, ore também, uns pelos outros, ore por esse irmão que você não conhece, mas o Senhor sabe. E não há um só movimento, queridos, da alma humana em direção ao Senhor, que não tenha sido o Espírito Santo que colocou ali. Então, nós somos irmãos em Cristo, precisamos uns dos outros. Vamos fazer isso, vamos orar uns pelos outros. Eu sou o pastor Marcelo, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana das Nações, que fica aqui na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, na região oeste de São Paulo. Somos parceiros na plantação dessa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana das Nações. Somos parceiros de várias comunidades e parceiros aqui da IPBTV, que tem nos apoiado nesse ministério. Tá bom? Ore por nós também, por esse ministério. Siga-nos nas redes sociais. Se você puder vir para cá, para o nosso site e nos seguir aqui, você ajuda a gente no processo de pregação do evangelho, tá bom? Então, dê o seu like aqui para nós, na transmissão, e também siga-nos no Instagram, para também nos dar impulsionamento aí para a pregação do evangelho. Não pedimos por nós, pedimos para a obra de Deus, tá bom? Vamos para a nossa leitura do Salmo. Começamos ontem o Salmo 51, o Salmo muito conhecido de Davi, e nós vamos agora ler os versículos de 5 a 9. Salmo 51, de 5 a 9, que diz assim, eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que me regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. veja, queridos, é, para podermos viver diante de Deus, nós precisamos tratar seriamente o pecado em nós, né? E o Salmo 51 é um salmo de contrição, de perdão, de súplica pelo perdão, pelo pecado. O pecado é uma realidade gritante aos nossos olhos, na nossa vida. Não podemos, é, recusar esse assunto, se de fato quisermos ter uma vida na presença de Deus. Porque Deus é santo e nós não somos. E sem a santidade de Deus, nós não conseguimos, é, nos apresentar diante dele por causa da nossa iniquidade. Por isso, nós precisamos precisamos do sangue de Jesus. Precisamos do perdão dos pecados. E o Tim Keller, saudosa memória, no seu devocional dos salmos, como as orações de Jesus, ele diz que o pecado cria um registro. Vamos ouvi-lo. Nos versículos de 1 a 9 do Salmo 51, Davi pede que seus pecados sejam apagados. Isso significa, literalmente, apagar as palavras de um livro. O pecado cria um registro objetivo, uma dádiva ou uma ofensa contra a justiça, que pede castigo. Se alguém é julgado culpado, o juiz não pode ignorar o registro. Um registro criminal só pode ser apagado se a pessoa cumprir a pena. Como, então, Deus pode apagar o pecado de Davi sem matá-lo de um só golpe? Que seria a justa pena por tudo que ele fez. Só no Novo Testamento descobrimos o que custou para Jesus apagar a escrita de dívida que nos era contrária. Conforme o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Jesus apagou a escrita de dívida. Nós recebemos uma certidão de condenação por causa do nosso pecado. Mas essa condenação foi paga, foi cumprida na pessoa do Filho de Deus. De fato, os nossos pecados deixam marcas e Deus não poderia nos acolher com essas marcas de pecado. Então, como que ele apagou essas marcas sem nos matar? Porque o salário do pecado é a morte. Foi pelo sangue de Jesus. Jesus morreu em nosso lugar para pagar e apagar o nosso escrito de dívida que era contrário a vontade de Deus. Precisamos disso, queridos. Precisamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que tenhamos essa percepção do preço que custou o nosso pecado e do quão limpo nós nos tornamos quando somos perdoados pelo Senhor. Vamos orar por isso, queridos? Vamos orar aqui. Depois eu vou falar com os queridos que estão conosco aqui no chat. Mas, primeiramente, vamos orar por esse motivo tão grave, tão sério para todos nós. Oremos. Santo Deus, Pai Celeste, o Senhor pode até desviar o rosto dos nossos pecados, porque o Senhor desviou o rosto de Jesus na cruz. mas o Senhor não nos abandona mais, porque, em Cristo, nós somos acolhidos por Ti. Muitas vezes, ó Pai, nós desprezamos o grande preço do sacrifício que Jesus fez, quando nós tentamos acrescentar algo à obra dele, às vezes nos culpando, nos autoflagelando, nos impondo uma pena que jamais poderíamos pagar, às vezes nos afastando de Ti, nos colocando como alguém que poderia exigir algo do Senhor, e porque pecamos, nos afastamos. Tenha misericórdia, Pai. Ajuda-nos a honrar a Cristo Jesus, crendo que, de fato, fomos perdoados, crendo que o sangue de Jesus apaga o escrito de dívida que nos é contrária, ó Pai querido. Tenha misericórdia de nós, de todas as vezes que esquecemos, e por isso esfriamos o nosso coração, e nos afastamos de Ti. Tenha misericórdia, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos aqui, então, para os nossos irmãos. Tem muitas mensagens aqui. Muitas mensagens. E você que está aqui com a gente, olhando para essas mensagens, você pode já apresentar diante de Deus a sua oração também pelos nossos queridos. A Maria pede oração por ela e por seu marido. Eles estão participando de uma igreja agora, presbiteriana, provavelmente estão mudando de denominação, mas estão sofrendo segregação, inimizade. Então, que Deus abençoe, dê graça, para que ela tenha paz no coração, nessa direção que Deus está dando para a sua vida, querida irmã Maria e seu esposo. O Alexandre manda aqui um bom dia para nós. Obrigado, querido. Que Deus continue abençoando a sua família e todos vocês. Tem aqui um pedido. A Marilene pede oração por sua vida e sua saúde para toda a família, todas as áreas, irmãos e amigas, na fé. Um abraço aqui para a Delva, nossa querida irmã. Olha, você pode, você que está aqui com a gente na IPPTV, você pode fazer igual a Delva. Nossa irmã Delva, lá de Uruara, no Pará, ela veio aqui na oração da manhã, na IPPTV, e depois passou a fazer parte da comunidade, está com a gente todos os dias aqui. Deus abençoe, minha irmã querida Delva. Olha aí, tem uma professora aqui pedindo assim, olha o pedido de oração dela, a Edna, Edna Maria, não diz aqui de onde é. Que o Senhor possa me usar com misericórdia para meus alunos serem alcançados para a salvação. É assim, né? Como professora, orando pela vida dos seus alunos. A Selma Bezerra pede oração por sua vida espiritual e pela conversão de sua família. A Edna Maria pede também oração pela conversão do seu lar e um milagre para a sua vida financeira. Então, Deus abençoe seu negócio próprio, seu empreendimento. A Malvira pede oração por vida espiritual. A Ana Oliveira é de Anindeua, no Pará também. Olha aí, está perto, talvez, não sei aqui, mas talvez perto da Delva, lá de Uruara. Anindeua, do Pará. Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Um abraço aí para o pastor da IPB de Cidade Nova. Ela pede oração por sua vida espiritual e que o Senhor a ajude a viver em santidade e amor. É isso aí, né? Nós precisamos disso. Queridos, vamos em frente aqui. São vários pedidos de oração, né? A Vilma Monteiro pede oração por sua saúde física, emocional, espiritual. Rodineia, são de Bicas. Pede oração por sua saúde. Muito bom, muito bom. São vários pedidos aqui e nós apresentamos alguns, mas você pode continuar olhando aí o chat e fazer, apresentar esses nomes diante de Deus, os quais apresentamos aqui com esses pedidos de oração. Queridos, vamos para a nossa palavra final aqui da oração da manhã de hoje, a palavra do Evangelho, a palavra que perfura os nossos corações com a grandeza da boa nova, da salvação, que é para todo aquele que crê. O texto é de Mateus, capítulo 27, versículo 51, um pequeno recorte desse texto, que diz assim, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O rasgar de um véu tão forte e espesso não foi um milagre ruim. A intenção não era uma simples demonstração de poder. Há muitas lições aqui para nós. Vamos a elas. A antiga lei das ordenanças foi posta de lado, como uma roupa rasgada. Rasgada e descartada. Quando Jesus morreu, acabaram todos os sacrifícios, porque todos foram cumpridos nele. E assim sendo, o lugar onde eram apresentados ficou marcado como um símbolo evidente de ruína. Segundo, o rasgo também revelou todas as coisas escondidas do antigo decreto. O altar, agora, podia ser visto e a glória de Deus brilhava sobre ele. Pela morte de nosso Senhor Jesus, temos uma clara revelação de Deus. Pois ele não é como Moisés, que punha véu sobre a face. A vida e a imortalidade agora foram trazidas à luz. E coisas que estavam escondidas desde a fundação do mundo são manifestadas nele. Terceiro, a cerimônia anual da expiação agora estava abolida. O sangue da expiação, que a cada ano era aspergido no véu, foi oferecido definitivamente pelo grande sumo sacerdote. Portanto, o lugar do ritual simbólico foi quebrado. já não é necessário o sangue de novilhos ou cordeiros, pois Jesus entrou no véu com o seu próprio sangue. Por isso, quarto, o acesso a Deus é agora permitido e é privilégio de cada crente em Cristo Jesus. Não foi aberto um pequeno buraco por onde possamos espiar o altar, pois o rasgo foi de alto abaixo. Podemos nos achegar com ousadia ao trono da graça celeste. Erraremos ao dizer que aquela abertura do Santo dos Santos, dessa forma maravilhosa, pelo grito de morte de nosso Senhor, foi a abertura dos portões do paraíso para todos os santos por força da paixão. Nosso ensanguentado Senhor tem a chave do céu. Ele o abriu e ninguém a fechará. Vamos entrar com ele nos lugares celestiais e lá nos assentar com ele até que nossos inimigos comuns estejam debaixo dos pés do Senhor. Queridos, esse véu que se rasgou de alto abaixo tem todos esses significados. Às vezes nós vemos algumas cerimônias tão perigosas, religiosas, de ritos simbólicos da antiga aliança, como se elas trouxessem um peso espiritual um pouco maior do que aquilo que o Senhor trabalhou conosco em nossa mente, em nossos corações, com a realidade da cruz de Cristo. Pessoas que criam ritos, trazem apetrechos até de Israel, da Terra Santa, instrumentos, criam cerimônias, tudo isso acabou. Acabou com o derramar do sangue de Cristo. Toda a antiga lei e as antigas ordenanças foram postas de lado. Nós temos acesso livre e direto à glória de Deus. Nós podemos ver o Senhor por intermédio do sangue de Cristo. Jesus, o véu foi rasgado e Jesus pode nos trazer a presença dele. Nós cantamos naquele cântico do Azaf Borba, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. O véu que separava já não separa mais. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que rasgou o véu de toda a separação. Que a gente tenha tanto essa perspectiva da vitória presente, de uma vida espiritual completa, vibrante, plena na presença do Senhor, porque temos esse acesso, mas também essa expectativa do encontro final com o Senhor na glória, porque os caminhos foram abertos. O portão do céu está aberto pelo Senhor Jesus. Ele tem a chave. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor essa palavra, fortalecer o nosso coração com essa palavra. Oremos, queridos. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado, porque, pelo sangue de Jesus, nós passamos a ter acesso ao Senhor. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos estar na tua presença, podemos, ó Deus, rejeitar quaisquer simbolismos ou rituais que pretendem nos dar maior vivacidade espiritual. Não precisamos disso, Deus. Nós temos acesso pela fé ao sangue de Jesus. Temos acesso pela fé ao corpo de Cristo que foi entregue pelos nossos pecados. fortalece, pois, o nosso coração, Deus Santo, com essa verdade, com a realidade da tua palavra, que a nossa mente seja renovada hoje com a verdade do teu evangelho, ó Pai, e que com essa verdade, fazendo parte da nossa consciência, das nossas emoções, da nossa alma, sejamos curados de tantas fraquezas, de tantas incertezas, de tantas perturbações, ó Pai, que são frutos do inimigo, frutos, ó Deus, de brechas que deixamos por não conhecermos a verdade do teu evangelho, de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o Senhor. Obrigado porque esse espaço está aberto, está escancarado para que possamos adentrar até a tua presença. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, que porque o véu foi rasgado, não rejeita a nossa oração. Oramos agradecidos, com júpilo em nossos corações. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Encerramos aqui mais uma oração da manhã. Um grande abraço. Até a próxima oração da manhã. E você que fica aqui conosco, vamos relembrar toda essa jornada de Cristo Jesus até a cruz e até o céu, ouvindo essa canção aqui dos nossos queridos irmãos. Um grande abraço, até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto